Música Fundada em 1914, Tom Besse é raça, é tradição Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção O vermelho é garra e coragem, o branco muita paz e união Vamos, Tom Besse, vamos jogar pra vencer Em toda partida, jogaremos com você Vamos, Tom Besse, força, raça, amor e fé Estaremos com você, aonde você estiver Vamos, Tom Besse, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom Besse, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Música Fundada em 1914, Tom Besse é raça, é tradição Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção O vermelho é garra e coragem, o branco muita paz e união Vamos, Tom Besse, vamos jogar pra vencer Em toda partida, jogaremos com você Vamos, Tom Besse, força, raça, amor e fé Estaremos com você, aonde você estiver Somos, Tom Besse, força, raça, amor e fé Somos, Tom Besse, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom Besse, não importa o lugar Seja no céu, na terra ou em qualquer lugar Somos, Tom Besse, não importa o lugar Seja no céu